Em homenagem a todos os vaqueiros de São Golabó de Papai É diferente, é diferente É pra tocar nos baredões É o garotinho do Brasil Sim! Pode arrumar as malas, que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer dar, não tô nem aí, deixa o pouco falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré É diferente dos iguais, é pra tocar nos baredões É o garotinho do Brasil Pode arrumar as malas, que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer dar, não tô nem aí, deixa o pouco falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré É pra tocar nos baredões É o garotinho do Brasil E homenagem a suaquejada E homenagem a suaquejada Alô meu parceiro, tá assistindo o Acordão, é show A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Por onde há outras que não vêm mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Por onde há outras que não vêm mais me ver No mesmo lugar espero por você No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Se bate a saudade, vem me procurar Ah, eu vou te amar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Um novo sucesso do Brasil papaz Um novo sucesso do Brasil papaz Eu te amar, vou te amar, vou te amar Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu tento amar, eu te amo Que aconteceu, se você pudesse ir um dia ser eu Depois que o Didino cruzou, seu caminho começou Foi amor, também foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz Pra se apaixonar Que o amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava, tanto, tanto, um dia ter um amor como você Pra pra todo dia ser a sua companhia, outra metade Saudade, junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria dormir, apostar Madruga das minhas, só vai te esperar De noite em dia, essa vida vazia, sem te amar Se você soubesse o que aconteceu Se você pudesse ir um dia ser eu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz Pra se apaixonar Eu lembro o Júlia do Forró Eu lembro o Júlia do Forró É diferente Me deu tempo pra pensar Tenho que ir a coragem para me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, eu não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar 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 O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar Me deu tempo pra pensar, tenho um pique e a coragem para me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando, só tô perdendo tempo, eu não tô recusando O problema não é você, tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar O problema não é você, tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar Pra se apaixonar Bora balançar Braço apaixonar Braço apaixonar Sim! Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Voou Mas sabe o quanto que eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta onde eu tô Aí me liga e me pergunta onde eu tô Aí me liga e me chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Ainda tô aí Tô nessa doce que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Tô na saudade que cê tá ouvindo É diferente É diferente É diferente Sim Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu Nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Voou Mas sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta onde eu tô Aí me liga e me pergunta onde eu tô Aí me liga e me chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa doce que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia É diferente Tô nessa moda que cê tá bebendo Tô nessa moda que cê tá bebendo Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Só quero mais Curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão não Quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Eu tô feliz Tô amando Tô em paz Reencontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Solidão Tá o tempo dessa gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Só quero mais Curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão não Quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Eu tô feliz Tô amando Tô em paz Já encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais É pra tocar os baredão Mais uma apaixonada Parece que você não tá beijando Como queria beijar Ou tá aproveitando Como me veria O que tá me pedindo Pra voltar Cadê suas amizades E seus esqueminhas Que você falava E falava que tinha É isso que você chama De volta por cima Cedeu Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como me veria Por volta por baixo O amor Cadê o menor que eu Que você aromou Cadê o menor que eu Que você aromou Voltou No acho Voltou Pra se apaixonar Pra se apaixonar Pra se apaixonar Parece que você não tá beijando Parece que você não tá beijando E você não tá beijando Fico me perguntando Fico me perguntando Fico me perguntando Se o culpado Fui Mas quando é amor Não pode acabar assim Eu não pedia pra você gostar de mim Hoje que vejo tão fria De um jeito que eu não conhecia Mas quando é amor Com ele tem a função E você me entrega Sempre a solidão Desse jeito eu não Aguento não Eu vou voar sozinho Livre como um passarinho Não quero mais posar em ninho Não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho Seguir voando sem parada Até casar das minhas asas Só pra não morrer de amor Pra se apaixonar Parece que você não me ama E que assim do nada Não pensa mais em nós Parece que você me esquece Fico me perguntando Se o culpado fui eu Mas quando é amor Não pode acabar assim Eu não pedia pra você gostar de mim Hoje que vejo tão fria De um jeito que eu não conhecia Mas quando é amor Com ele tem a função E você me pega Sempre a solidão Desse jeito eu não Aguento não Eu vou voar sozinho Livre como um passarinho Não quero mais posar em ninho Não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho Seguir voando sem parada Até casar das minhas asas Só pra não morrer de amor Só pra não morrer de amor Mais uma apaixonada Mais uma apaixonada Olha aí Olha aí Eu só quero que você me escute Não dá mais É o começo e do fim Eu tentei pedir tudo Você não me ouviu Só somou, não cuidou Sentimento sumiu Hoje eu me sinto mais feliz Hoje eu me sinto mais feliz E agora me diz O que você vai fazer Conhece seu orgulho Seu jeito de ser Hoje eu me salvei E está solidão Já estou no fundo do seu coração Boa sorte Encontra alguém melhor do que eu Que conheço seus gelos Todos por perto de seus Talvez ele possa te perdoar Talvez ele possa te perdoar Então vá A procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Então vá A procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais É diferente dos iguais Pra se apaixonar Olha aí Eu só quero que você me escute Não dá má É o começo do fim Eu tentei pedir tudo Você não me ouviu Suas amor não cuidou Sentimento sumiu Hoje eu me sinto mais feliz Hoje eu me sinto mais feliz E agora me diz O que você vai fazer Conhece seu orgulho Seu jeito de ser Hoje me salvei E está solidão Já estou no fundo do seu coração Boa sorte Encontra alguém melhor do que eu Que conheço seus gelos Todos por perto de seus Talvez ele possa te perdoar Talvez ele possa te perdoar Então vá Então vá A procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Então vá Então vá A procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Pra se apaixonar Pra se apaixonar Bora balançar Bora balançar Ou foi tanto cacu de puta Voando pra todo lado Dá pra papanha de pá De inchador de colher No meio da rua Tava os braços de Tereza No meio fio Tava as pernas de Zabé Em cima da casa Os cabelos de Maria No terraço de uma casa Tava os peitos de Zabé Aí eu juntei tudo E colei bem direitinho Fiz com a rapariga mista Agora todo homem quer Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto cacu das puta Pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto cacu das puta Pra fazer outra mulher É diferente, é diferente, é diferente Olha lá jogaram uma bomba O cabaré voou pra todo canto Pedaço de mulher Olha lá jogaram uma bomba O cabaré voou pra todo canto Pedaço de mulher Ou foi tanto cacu de puta Voando pra todo lado Da papanha de pade Pedaço de mulher No meio da rua Tava os braços de Tereza No meio fio Tava as pernas de Zabé Em cima da casa Os cabelos de Maria No terraço de uma casa Tava os peitos de Zabé Aí eu juntei tudo E colei bem direitinho Fiz com a rapariga mista Agora todo homem quer Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto cacu das puta Pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto cacu das puta Pra fazer outra mulher É diferente Jogar o tílio do Brasil É pra tocar dos forrós Nem luxúria do forró Bora balançar É o dedo Jogar do forró É diferente Olha lá por que você foi me tudinho Vai lá achando que eu ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Com pedoas e toque pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas já são mais de onze Vou pensar que eu não vi você passar Na pop vermelha a tatuagem Conheci de longe Letícia, Letícia Por onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Por onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Fala por que você foi me tudinho Fala achando que eu ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Com pedoas e toque pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas já são mais de onze Olha que peça que eu não vi você passar Na pop vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Por onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Por onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia É diferente dos iguais É pra tocar no paradão Eu só saio do bar com você ou com a polícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia